Música de introdução Pro Evolution Soccer e mais algumas ligas que devem sim estar chegando ao game Hoje nós não falaremos exclusivamente sobre as novas ligas, mas o vídeo de hoje é bem rapidinho Porque eu estou me comprometendo a trazer vídeos diários Todo de informação, todo de informação, então às vezes não tem tantas informações assim pra falar pra vocês Então eu vou falar pra vocês o que saiu hoje, sim, que eu não tinha noticiado pra vocês até então Que é assim, sobre Brasileirão, sobre segunda divisão da Liga Italiana E também sobre a Eurocopa, galera, assim, Eurocopa 2020 Que muito possivelmente estará assim chegando ao game Quem entender melhor o que vai acontecer, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando que já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nada E, bora pro vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom, talvez você não tenha entendido, né, porque eu comecei o vídeo falando que era mais uma vez MANUELBA no dia Como assim? É porque simplesmente, pessoal, eu comecei os trabalhos no meu canal secundário Então se você ainda não se inscreveu lá, vai lá e faça sua inscrição, por favor Que vai me ajudar pra caramba, velho Eu já postei um vídeo sobre Neymar, sobre Real Madrid, sobre toda essa especulação Qual o destino do jogador Então dá uma olhada que o vídeo ficou muito foda Tá no primeiro link na descrição E também no primeiro comentário é fixado aqui abaixo Então se você não se inscreveu lá, cara, e gosta do meu trabalho Por favor, se inscreva lá que vai me dar uma força gigantesca Estamos chegando no primeiro mil de inscritos Então, primeiros mil inscritos, estamos já quase batendo lá no canal Então, por favor, faça sua inscrição Que eu vou estar imensamente grato caso você acompanhe o meu trabalho aqui e lá também Beleza? Porque os dois canais serão de muita qualidade Bom, vamos lá falar sobre o Pro Evolution Soccer Que temos muitas coisas boas pipocando, né, pra nós falarmos hoje Na verdade, pessoal, são poucas informações Vocês podem esperar um vídeo um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais curto Porque eu tenho certeza que vocês gostam, né, de um vídeo um pouco mais rápido, assim E do assunto que, pelo que parece, não é o vídeo de hoje, né, pessoal? Mas vamos lá Vamos falar exclusivamente, pessoal, hoje sobre algumas licenças Iremos falar sobre as ligas que eu falei pra vocês Que eu citei pra vocês no começo do vídeo, né, pessoal? Então vamos, sem perder tempo, começar a citar pra vocês A possibilidade de estar chegando, sim, a Eurocopa no game Por que que acontece? A Konami França, sim, pessoal, está sim curtindo as postagens da UEFA Euro 2020 Isso possa, sim, indicar algumas coisas, pessoal Porque vale lembrar que pelas imagens que foram vazadas do cronograma da Konami para o mês de agosto A empresa, sim, teria um grande anúncio da UEFA pra fazer ainda esse mês que vai entrar E sim, pessoal, eles estão em um ótimo relacionamento com a UEFA Inclusive, já aceitaram o seu licenciamento da UEFA Nationals League Que é, sim, a Liga das Nações da UEFA Que é onde junta, sim, as principais seleções europeias E fazem, sim, um pequeno campeonato Um torneio preparatório para a Eurocopa Que estará ocorrendo no ano seguinte E sim, já rolou, sim, a UEFA Nationals League, quem não sabe E sim, estará licenciado no PES E como vocês sabem, também a EA Sports não tem o licenciamento da Eurocopa para o game Eles têm o licenciamento da UEFA Europa League, da UEFA Champions League e também da Recopa da UEFA Eles não têm o licenciamento da UEFA Europa League, da Eurocopa Porque, como vocês sabem, para seleções e times são pacotes completamente diferentes E a própria UEFA já disse, sim, que irá encontrar a melhor forma para continuar essa parceria com a Konami Então, sim, nada mais óbvio do que chegar, sim, a Eurocopa 2020 Assim como foi no ano de 2016 Que eles lançaram uma pequena DLC Onde, sim, incluiu o torneio licenciado com seus placares, times e também uniformes de jogadores completamente licenciados Isso é bem legal, né, pessoal? E podemos esperar algo semelhante também no PES 2020 Lembrando que a Eurocopa ocorrerá em junho de 2020 Então, por volta de um ou dois meses antes Se isso realmente for confirmado, podemos, sim, esperar uma DLC completamente dedicada a esse evento E outra coisa que também pintou na internet, pessoal, é que, sim, mais indícios da série B italiana estará licenciada no PES Como eu trouxe para vocês alguns dias atrás, confirmando de forma bem direta A série A italiana, sim, pessoal Pintou mais coisas que possam indicar que a série B também estará vindo Não só a série B, mas estará vindo licenciada Porque foi confirmado, sim, que já teremos a série B italiana Porém, alguns indícios estão demonstrando que virá genérica, né, pessoal? Não genérica com seus times genéricos, mas talvez sim com a liga genérica, né, pessoal? Com uma liga fictícia, tipo a liga italiana, a série B Mas não, pessoal, tem mais indícios que demonstram, sim, que além da série A chegar, pessoal A série B cálcio também pode mesmo chegar ao eFootball PES 2020 Porque no site da Lega B, pessoal, uma página destaca uma negociação com uma empresa de videogames Que vocês estão vendo na tela o pequeno print que foi tirado Assim, se está sendo negociado uma parceria envolvendo o eSports Com certeza, tal empresa de videogames, pessoal, também terá licença do torneio no game Tomara que seja realmente a Konami, pessoal, que traga, sim, essa licença Mas, é claro, não podemos esquecer que informações vindas da própria Itália Dão conta que o cálcio chegará, sim, licenciado tanto em PES quanto em FIFA Além disso, pessoal, a série B também italiana não está entre ligas editáveis na demo do PES 2020 Que são aquelas ligas fictícias que vocês podem, sim, personalizá-las Para já no lançamento do PES, para quando vocês comprarem a sua versão completa Elas estarão, sim, já editadas e, consequentemente, também licenciadas Então vamos ter que esperar as próximas semanas para termos confirmações sobre essa bomba, né Sobre essa especulação de termos sim a Liga Italiana Série B 100% licenciada Brasileirão com mais jogadores licenciados e menos genéricos no PES 2020, pessoal, sim Isso foi a confirmação que parte do próprio André Bonzoni, pessoal Porque os jogadores do Grêmio virão sim licenciados no eFootball PES 2020 É algo que não aconteceu há alguns anos, né, pessoal E assim teremos um Brasileirão ainda bem mais completo e bem menos genérico nessa versão da franquia do PES E o gerente também, pessoal, PES nas Américas, que é seu André Bonzoni, falou sobre E vocês estão com o que ele disse com o pronunciamento dele aí na tela Abre aspas Para todos os que estão perguntando sobre o licenciamento dos jogadores nos times brasileiros Esse ano fizemos um trabalho melhor e teremos uma porcentagem maior de jogadores licenciados comparado com o ano passado Fecha aspas Disse ele no Twitter de forma oficial Como todos já sabem, né, pessoal No Brasil é necessário negociar jogador em jogador, jogador a cada jogador Eles têm que negociar o licenciamento com o próprio E sim, pessoal, por isso é quase impossível chegar aos 100% dos jogadores licenciados Com exceção de nenhum genérico Isso é realmente muito legal, né, pessoal Porque mostra que eles estão em um ótimo empenho com o Brasileirão Porque além da cegada da Série B no game Que virá licenciada, assim, com todas as 20 equipes e uma liga realmente licenciada lá Série B do Campeonato Brasileiro Também teremos uma maior porcentagem de times brasileiros licenciados Diria pra vocês que basicamente 95% de times estarão licenciados E isso é confirmado Porque de ano em ano, se eu não me engano, quando pintou pela primeira vez No PES 2017, o Campeonato Brasileiro licenciado e oficial, né, pessoal Com exclusividade Acho que tinha cerca de 60% ou 70% de jogadores licenciados Esse número está aumentando ainda mais a cada ano Quem sabe algum dia nós consigamos chegar, né, pessoal No tão aguardado 100% de jogadores licenciados Mas isso, infelizmente, parece que não vai rolar, né, pessoal Mas é legal sim ver esse esforço que a Konami vem fazendo Para melhorar o PES no geral e ainda mais para nós, para o nosso país Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi Espero que vocês tenham curtido Podem reclamar que as informações não foram tão boas assim Mas é o que acontece, né, pessoal Pra quem traz vídeo diário Não tem tantas informações assim pra falar todos os dias Então eu prefiro trazer esses vídeos menos completos Pra informar vocês exatamente de tudo Pra você que acompanha o canal saber exatamente de tudo que passa Lembrando que se você ainda não conhece meu canal secundário Vai lá e por favor se inscreva Eu vou soltar mais um vídeo hoje falando sobre transferências do mercado da bola Então não perca, cara Faça a inscrição lá que vai me ajudar pra caramba Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like também Se inscreve no canal Até a próxima Falou! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho